Vai propiciar o contra-ataque, mas se fizer o segundo, bota fogo no jogo. Tá aí o Carlos Eduardo Fluminense pressionando, ele toca pro Mariano. É em jogo ainda. Levantamento pro Fred, que perigo. Fred subiu, tocou de cabeça. A chance do segundo. Marquinho Felipe! O Fluminense teve a chance de diminuir. E como disse o Caio, um gol agora. Incendeia o jogo, né?